A luta dos professores, em particular a encabeçada pelo símbolo, não é uma luta de surpresa, é uma luta que caracteriza a sua história de construção da cidadania e do compromisso dos professores e servidores com a sala de aula, com o aluno, com a qualidade do ensino público brasileiro. Este é um ano que incorpora-se ao sistema aproximadamente 43 mil novos alunos. Ainda não houve contratações este ano, seja no reconhecimento aos concursados, seja em função dos que aposentarem. São dois movimentos, a reestruturação do seu plano de carreira, a incorporação de novos servidores e, consequentemente, dando à educação do Distrito Federal a verdadeira valorização. Conte conosco, conte com a nossa trajetória e entendo ser fundamental esse papel mobilizador que o CIFRO tem feito, tanto da população quanto da sua categoria, apontando para a educação de qualidade, inclusive a valorização dos servidores. Nós temos a clareza que a valorização da educação de qualidade, e isso significa professores reconhecidos e devidamente e adequadamente remunerados, significa não apenas um presente, mas um futuro, em que a educação é, de fato, a construção de uma cidadania e de uma qualificação que o admite não apenas para o mercado de trabalho, mas enquanto cidadãos que têm compromissos na sociedade como um todo. Portanto, a educação não é uma questão de compromisso constitucional, é um compromisso muito maior com a própria vida, com a própria cidadania. Portanto, este movimento tem que ser entendido o contexto em que ele se coloca, que é o contexto da própria vida e da própria qualidade para os seus trabalhadores e para a própria sociedade. Nesse sentido, educação valorizada é, com certeza, um país melhor. Legenda Adriana Zanotto